Oh Mestre amado, Senhor Jesus, vais me guiando, és minha luz, rabi, rabi, da Galiléia. Oh Mestre, sempre te ouvirei, oh rabi, mestre, Senhor meu Rei, pois nesta vida sempre estarei. Aos teus pés, para te adorar, para te seguir, te glorificar. E toda honra, e toda glória, seja eternamente para ti. E no caminho que colocaste, serei sempre o teu filho, amado Rei. Porque vivemos, para te adorar, pois simplesmente, cada dia mais te glorificar. Eu te agradeço, Mestre amado, porque contigo sou vencedor em todo lado. Lutas e pelejas irão de vir, mas com Jesus eu vencerei todas sim.